Olá criadores, vamos mostrar agora nossas chocadeiras, né? Essa daqui é uma gigante negro de géssimo, esses ovinhos aqui já tem mais de uma semana, tá aqui deitadinha, essa daqui é uma galinha sura, né? Aqui nós colocamos, só para tirar o choco dela, colocamos para tirar três pintinhos, vamos, mostra os pintinhos, só para tirar o choco, depois eu vou ver se aquela galinha ali fica com os pintinhos dela, né? Então nós vemos aqui, esse daqui é um Rodsland Head, filho desse rapagão aqui, e esse é um Rod, né? Olha, linda, eles nascem assim, avermelhado. Esse daqui é um Primonte Rock barrado, puro, porque a pontinha das asas dele, as duas, e essa parte da cabeça, essa pintinha é amarelinha, esse é puro. Esse daqui é um Primonte Rock barrado também, ó, então nasceram esses três hoje, de ontem para hoje, ela é uma boa mãe, então, com certeza ela vai largar o choco, e essa daqui talvez assuma esses três pintinhos, para não ficar uma alinhadinha pequena, né? São poucos ovos que a gente coloca, né? Porque a produção é pouca de raças puras, né? Só os Primonte que é mais, né? Que tem mais galinhas. Essa daqui é uma mistura da Label Rouge com o hinho de gigante, dos ovos que vieram lá de Minas, só que ela não nasceu, ela não ficou com o pescoço pelado, né? Mas o sangue dela, Label Rouge com o hinho de gigante, está aqui com 13 ovinhos, coloquei dia 11 agora, né? De 11 de novembro, para ela chocar, né? E essa daqui, foram alguns ovos que eu coloquei também de Primonte. Geralmente eu coloco sempre uma alinhadinha, só mais para tirar o choco das galinhas, né? E depois eu divido os ovos, né? Esse aqui nasceram primeiro do que aqueles alguns dias, uns três dias. São três Primonte rocubarrado puro também, né? Então está aqui. Essa galinha aqui é aquela mistura da índia gigante com a índia negra de Gessa. Essa é uma galinha muito bonita, pesada, negra. E esse aqui está sendo o pai, o pai do... A maioria dos pintos daqui, né? Então é isso aí, são nossas chocadeiras, né? Eles estão aqui. Aquele que não é inscrito no canal, se inscreve. Isso ajuda muito o canal, né? Mas assim, nós continuaremos produzindo mais vídeos para vocês, né? Um forte abraço a todos. Que Deus continue a nos abençoar. E aí E aí Coloquei esses três pintinhos da Sura, ela está estranha, vamos ver se ela aceita. Ali tem dois dela, tem outro lá dentro, debaixo dela, olha, ela está olhando, eu acho que ela vai assumir esse garoto, tu vai querer, tu vai querer, são teus também, olha, ela estranhou o amarelo, o vermelho, mas ela aceita, ela aceita. E aí, vai ficar com esses meninos, vai adotar para liberar a Sourinha, e aí? Só está estranhando ele, os pretinhos é tudo da mesma cor, mas ela aceita, aceitou tranquilo. Uma boa mãe, ela olha para ele estranhando, mas aceitou.